11 horas e 55 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade e agora quem vem aqui na tela do programa para dar dicas é o Valdir do Hipermeno. Fala Valdir. Alô Márcia, deixa que eu falo sim do Hipermeno, o melhor ômega 3 do mundo. Você sofre com triglicerídeos elevados? Veja agora o que vai dizer o seu Ronaldo. Seu Ronaldo, de quanto estava o triglicerídeos do senhor antes de tomar o Hipermeno? O triglicerídeo estava 800. A doutora Fran Cimeire, quando estava 400, ela disse, Ronaldo, tu estás para morrer. Seu Ronaldo, e hoje, depois de seis meses tomando Hipermeno, como ficou o triglicerídeos do senhor? Hoje não, está normal, o triglicerídeo de mim está normal. A disposição que eu tenho agora, meu amigo, é, sei lá, voltou quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos. Hipermeno, aprovado. Hipermeno, não é remédio, não está venda em farmácias. Você compra ele por telefone na promoção. Dois frascos por R$100,00. Ligue agora. Novo telefone do Hipermeno em Manaus. 9-9400-0058. 9-9400-0058. Ou mande um WhatsApp no 9-9-430-4646. Vocês viram aí que tem um número novo, hein? Façam igual os meninos lá da técnica, que já anotaram o número, já atualizaram no celular. Nada de ficar com o número antigo do Hipermeno, não, hein? 11 horas e 57 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Nesse dia que a gente está trazendo sempre essas notícias aí sobre o transporte público, todo esse caos que se instaurou na cidade, a gente vai falar também de educação e vamos falar de oportunidade, né? A gente está vendo aí toda uma dificuldade que essas pessoas estão enfrentando nesse dia e a gente vai trazer coisas boas aqui no nosso programa. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Rony Siqueira, que vai falar sobre um programa de educações, né, Rony? Um bom dia para você. Tudo bem? É isso. Bom dia a todos. O Bolsa Educações é um programa que nasceu aqui em Manaus, Márcio, e ele já concedeu mais de 30 mil bolsas de estudo. E agora já tem um novo caminho, iniciará as atividades em Porto Velho, Rondônia, e também passará para outros estados do país. E hoje, especialmente, é um dia muito agitado na nossa cidade, mas... Um dia que eu estava conversando com o Rony agora, eu falei, Rony, tu chegou no olho do furacão, mas eu vou deixar tu entrar aqui para a gente conversar só porque tu veio com a roupa parecida com a minha. Pois é, combinou. Então, como a gente está de parzinho de vaso... É um bom presságio. É um bom presságio. A população, e a gente comentava em off também, que as instituições estão sofrendo com isso. As instituições de ensino superior, ou seja, todos os níveis de ensino, praticamente essa semana toda paralisada, não é? Sempre avisos reiterando, amanhã voltaremos. Aí não, cancelado hoje de novo. Então, é um problema que é recorrente em todos os setores, mas no nosso trabalho, especialmente, estamos sentindo muito isso. O Educações abriu vagas para bolsas em nível de pós-graduação. Ele atende desde a creche até a pós, mas hoje falaremos especialmente sobre a pós-graduação. Nós enviamos um material para vocês que tinha 21.425 vagas. Há pouco eu fui atualizado e nós teremos 21.995 vagas em nove instituições aqui em Manaus. Mas essas vagas, Márcia, atenderão estudantes bolsistas de todo o estado do Amazonas, poderão procurar o programa Educações. São bolsistas só provenientes da escola, das universidades públicas? Ou esses bolsistas são pessoas que, de repente, fizeram FIES, um crédito educativo, que a gente sabe que igualmente não tem condições de pagar uma pós-graduação, mas podem se socorrer nessas bolsas também? Sem dúvida. O Educações tem uma peculiaridade, Márcia, que aquela pessoa que já se formou, concluiu a graduação, mesmo numa escola, numa faculdade particular, também pode concorrer. Além disso, quem já tem uma pós-graduação e quer concorrer novamente, também pode. Certamente, preferência para quem ainda não tem nenhuma pós-graduação. Mas o estudante que está nos assistindo e já tem uma pós-graduação, certamente poderá concorrer. São 21.995 vagas. São 101 cursos. Já ia perguntar isso. 101 cursos, Márcia, na área do Direito, Saúde, Educação, Gestão, Comunicação, Marketing, Tecnologia, enfim, todas as áreas do conhecimento. Então, alguns requisitos básicos. O estudante para concorrer à bolsa de estudo, em uma das nove instituições que já enviaram vagas, outras poderão enviar, ele não pode estar matriculado naquele curso para o qual deseja a vaga. Sim. Além disso, pede-se uma... Assim que você disse, ele quer uma bolsa no curso de Direito Processual Civil, mas ele já está matriculado naquele curso. Não, é um aluno que está fora do ramo de pós-graduação. Ele quer começar, iniciar uma pós-graduação agora. Perfeito, o seu reparo perfeito. Exatamente isso. Quem ainda não está cursando, poderá concorrer. Aqueles estudantes que começaram e que pararam e querem retomar, também devem procurar o programa, se já estiverem ali há seis meses, pelo menos seis meses parados, para que nós possamos intermediar esse retorno junto à instituição de ensino. Então, 21.995 vagas, como é que o estudante pode concorrer? Sim. Pois bem, o site do programa, o portal é o www.educações, no plural, educacos.com.br. Além disso, os telefones que nós vamos disponibilizar, o 4102-5522 e o WhatsApp, o 99139-5822. Permita-me dizer aqui aos estudantes as opções que eles têm, credenciaram dessas quase 22 mil vagas, Márcia, as instituições Escola Superior Batista do Amazonas, a Esban, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Centro Universitário Fametro, Faculdade La Salle, Faculdade Santa Tereza, Instituto Superior de Ensino Lea Norte, o Serviço Social Estudante SESES, Centro de Estudos Teológicos CETEL e o Instituto de Especialização do Amazonas ESP. Então, é uma cobertura praticamente de unidades em toda a cidade de Manaus. Ou seja, quem mora na zona leste vai encontrar uma faculdade que possa ser perto da casa, para não ter essa dificuldade de se deslocar para o endereço e não ser muito sacrificoso. Porque, na maioria das vezes, esses cursos dão aquele up no seu currículo. Às vezes você não tem tanta experiência profissional, mas o empregador está vendo que você é esforçado, que você estudou, que você está tentando melhorar o currículo e isso é muito importante, né, Rony? Perfeito. Nós instituímos alguns critérios de desempate, então já esclarecemos quem pode concorrer, quem não está matriculado. A questão socioeconômica, Márcia, veja só. Para essas bolsas a partir de 50%, porque tem instituição que ela vai incrementar a bolsa, isso é importante você que está nos assistindo, tem a bolsa de 50%. Mas se você paga em dia, algumas delas acrescentam ainda 10% nesse valor. É, pagando até o dia 5, ganha 10% de desconto. Exatamente isso. Perfeito. Então já haverá um aumento no benefício. Mas veja só, esse programa contemplará, preferencialmente, para o critério de desempate, as pessoas que apresentarem comprovadamente uma participação em projetos sociais. Isso foi uma preocupação nossa. Por exemplo, você tem ali 5 vagas naquela turma, na instituição tal, para aquela unidade determinada. Então, aquele candidato, você que está nos assistindo, que levar, comprovar, ter participado em alguma ação de inclusão social, ele terá 10 pontos. Como voluntário. Perfeitamente. Mas se eu não participei de nenhum projeto e, de repente, eu tenho essa afinidade, gostaria de participar, então você vai escrever em uma lauda, em no máximo 25 linhas, essa proposição. O que você pensaria, de repente, para ser feito por algum governo, seja do nível municipal, estadual ou federal, isso será também critério de desempate. Nós divulgaremos, certamente, aqui com vocês e pelos canais possíveis, esse trabalho da população. O Educações nasceu em 2013, ele já ultrapassou 30 mil beneficiários e atende desde a creche até a pós-graduação. Então, falamos de pós, deixa eu fazer um parêntese aqui. Nos próximos dias, nós estaremos credenciando as vagas para as crianças, educação básica. Mais de 5 mil crianças já entraram pelo Educações. Imagina, passando uma foto agora das crianças. A gente está vendo aí das crianças. Como é para um pai, a mãe, que sempre sonhou em ter um filho naquela escola tradicional, enfim, e conseguir pelo programa, isso para nós é um motivo de muito orgulho. Superamos 30 mil bolsistas e o programa entra numa nova fase agora, para levar de Manaus para outros estados uma solução que deu muito certo. Mas só deu certo por apoio de canais de comunicação como de vocês, que mesmo num momento como hoje, de extrema crise, separaram um espaço para que nós falemos de uma agenda positiva, falemos de oportunidade para a população e fico muito grato por isso, Márcia. A gente é que fica agradecido de trazer essas oportunidades para quem está em casa, porque a gente sabe que a vida é muito difícil e tem gente que tem algumas parcerias e alguns apoiadores que fazem com que essa dificuldade da vida desenrole com mais suavidade. Então, que a gente puder ajudar para isso vai ser ótimo. Faz o convite de novo e fornece os meios de comunicação para o pessoal que está interessado. Por favor, Rony. Perfeito. Você que chegou agora e que está vendo as bolsas do programa Educações, a pós-graduação com quase 22 mil vagas. Por cinco vagas, nós chegamos a 22 mil vagas. 21.995 vagas para quem ainda vai iniciar o seu curso de pós-graduação. O site é o www.educações.com.br, sem acentuação, educacos.com.br. O nosso WhatsApp é o 991-39-5822 e o telefone fixo é o 4102-5522. A seleção ocorrerá até o próximo dia 30 de junho. Rony Siqueira, muito obrigada por ter vindo hoje ser mensageiro da boa notícia, nesse meio de confusões que a gente acabou trazendo hoje para o pessoal que está em casa. Eu sei para que as aulas voltem logo, tanto em nível superior quanto em educação básica, que a nossa população está aguardando isso. Deus queira que aconteça logo. Também está torcendo para que tudo volte à normalidade. E olha, gente, hoje foi cancelada, olha, a CEDU, que é a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, está informando que as aulas nas escolas estaduais estão sendo suspensas nesse dia de hoje. E quem já foi à escola e estuda em tempo integral, vai todo mundo ser liberado para voltar para casa. Infelizmente, como a gente estava conversando agora há pouco com o Rony Siqueira, quem mais sofre com essa situação toda, a educação fica prejudicada, o calendário escolar fica prejudicado. Mas, enfim, a gente vai torcer para que a reunião que está acontecendo nesse momento lá no MPT, no Ministério Público do Trabalho, seja positiva e isso termine logo. Enquanto isso, a gente segue com o nosso programa e traz informações para vocês sobre um campeonato de kart que aconteceu no fim de semana. Vamos ver. Velocidade, adrenalina, superação. Manaus recebeu a edição do Kart Brasil Cup. Desde 2015, vem colocando o esporte automobilístico em destaque. Só na capital são 120 pilotos amadores, 35 profissionais e na ativa, apenas 19. O valor ao nosso esporte, que é o kart, e também atingir as pessoas que não têm condições de participar de uma corrida de kart, que o automobilismo é um pouco caro. Então, a gente promove esses campeonatos de nível amador para incentivar as pessoas a acompanhar o automobilismo do nosso estado. Para o Cícero, no esporte, falta incentivo no que se diz respeito a patrocínio. Na cidade, a gente vê um pouco fraco o kart, principalmente pela questão do custo. Falta incentivo, patrocínio. Mas mesmo assim, muitos, por amor ao esporte, a gente consegue ainda promover corridas. No caso de hoje, essa que a gente promove, que envolve todas as pessoas, que envolve de gosto de velocidade. É, falando em velocidade, a Cláudia já tem nove meses no kart. Disputou campeonatos e é apaixonada pelo segmento. Aqui, ela participou da categoria feminino, mas também concorre com outros homens. Mas, ela ainda incentiva amigos de trabalho para conhecer esse esporte, que para ela é fascinante. O pessoal do meu trabalho, acho que até cansou de tanto convite que eu fiz. Eu digo, bora gente, é legal, vamos participar, é uma brincadeira muito bacana. Mas aí, o convite agora já se estendeu a várias pessoas que eu conheço. E estamos aí para brincar. Você está se tornando algo sério, né? Ah, tá. Eu gosto bastante. Quando a gente senta no carrinho e abaixa a viseira, é uma coisa sensacional. O Eduardo levou a sério e já concorreu até em outro estado. Em 2016, uma etapa lá em Roraima. A gente foi convidados aqui, alguns pilotos daqui de Manaus. E eu me dei muito super bem lá, cheguei no quarto, no campeonato dele, já que eu nem conhecia a pista. Me saiu muito bem e dali que eu peguei mais gosto ainda pelo andar de kart. O que você espera daqui para frente? O meu objetivo aqui é ser campeão do campeonato daqui, que eu estou disputando. E durante um ano, disputar algumas etapas fora do estado. Pelo menos 32 competidores participaram. Essa foi a primeira edição que trouxe uma categoria especificada para as mulheres. Enquanto o kart não avança como nos outros estados, eles fazem a diferença. Doze horas e oito minutos, enquanto a gente está vivendo esse momento tão complicado aqui na nossa cidade, a gente dá uma amenizada com notícias de esporte, porque afinal de contas, a gente sabe que saúde é tudo. E essa descontração aí, e principalmente, o que mais trouxe essa reportagem do Bruno Fonseca, foi a inclusão das mulheres nesse esporte que já é muito conhecido pelos meninos, que sonham com a Fórmula 1. E às vezes o passo de entrada, a porta de entrada para a Fórmula 1 é justamente a prática do kart. E a gente já está vendo as mulheres também incrementando e entrando nesse esporte aí, que é muito restrito. E a gente está acompanhando aí essas informações, principalmente para poder trazer essa possibilidade, e mostrar para elas que nós temos acesso a tudo, é só a gente querer. Doze horas e nove minutos, você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, continua com a gente, a gente vai destacar para você ainda nessa edição, como está a negociação, a mesa de negociações do Ministério Público do Trabalho, que acontece nesse momento, junto com o Sinetran, o Sindicato dos Empresários e também o Sindicato dos Rodoviários. Nós já entramos agora há pouco, nós já entramos agora há pouco com o Bruno Fonseca, e você está acompanhando imagens nesse momento de celular, que o Bruno está lá agora, trazendo as informações, já também dessa movimentação que acontece em frente ao Ministério Público do Trabalho. Você está acompanhando aí alguns rodoviários, alguns cobradores, motoristas, pessoas que estão ali vinculadas, envolvidas em toda essa negociação. Olha, só para você ficar aí a pau, o primeiro balanço que a gente tem do Sindicato dos Empresários, nós já temos mais de 60 ônibus depredados, segundo as primeiras informações do Sinetran. Além do Terminal 4 e o Terminal 3, que foram fechados pelos manifestantes, também foram fechados alguns terminais lá do Vila da Prata, Vila Marinho, Petrópolis, lá na Cachoeirinha, na Zona Sul, Bairro da Paz, Augusto Montenegro. Não tem Vila da Prata, o diretor está dizendo que eu acabei de incluir aqui por conta própria, não tem Vila da Prata, são só esses outros bairros que eu acabei de mencionar para você. Então o Sinetran já apresenta para a gente esse primeiro balanço, 60 ônibus depredados, eles mandaram recolher todos os ônibus para as garagens, quando viram a proporção que essas manifestações estavam tomando, porque obviamente eles não podiam deixar esse quebra-quebra na cidade. Hoje, cerca de 100 mil pessoas foram prejudicadas, só para você ficar aí a par, 100 mil pessoas foram prejudicadas. 840 ônibus saíram das garagens nessa manhã de segunda-feira, que era justamente a ordem judicial que foi deferida ainda ontem pelo Tribunal de Justiça, que 70% da frota tinha que sair. Os motoristas e cobradores, por receio de serem multados pessoalmente, saíram. Só que aconteceu tudo o que aconteceu nesse dia de hoje. Não dá para usar força. São sete dias, sete dias que eles estão nessa confusão com o sindicato. Sete dias que eles pedem que o Tribunal Regional do Trabalho também se manifeste com relação ao julgamento do dissídio, que está lá no TRT, está lá no Tribunal Regional do Trabalho, julgamento do dissídio. Eles recorreram? Sim, recorreram. O que estava, eles consideraram que era inadmissível a definição de um dissídio muito menor do que eles haviam preiteado num primeiro momento. Então a gente está trazendo essas informações nesse dia de hoje. A gente ainda vai trazer outros detalhes com o Bruno Fonseca, lá do Ministério Público do Trabalho, onde nesse momento acontece uma reunião. Segundo informações do Bruno Fonseca, a Polícia Federal chegou lá, já está lá nesse momento, que ao que parece é o seguinte. Se não fizer um acordo, se não tiver um acordo com o presidente do sindicato, o Divancir, vai ter cadeia para ele. É isso que está dando a entender. E eu sinceramente penso que não é assim que acontece num Estado democrático de direita. Isso acontece em ditadura. Isso acontece em países que não têm voto, que não têm toda uma democracia instaurada. Quer dizer, ou você decide a sua vida e faz aqui um acordo, ou você sai preso de lá da reunião. Se é isso que está acontecendo, eu quero crer que seja isso. Porque para que chamar a Polícia Federal? Para que chamar a Polícia Federal numa reunião que está acontecendo com o órgão público federal, que é o MPT, o Ministério Público Federal, com dois sindicatos lá. Ou seja, se não acatar aqui a negociação, se a gente não resolver isso aqui agora, o presidente do sindicato vai preso. Não é por aí. Penso que não é por aí. Óbvio que tem que ter um recuo também. Negociação é isso, é recuo dos dois lados. Mas tem que se estabelecer uma negociação, uma mesa de negociação, que não exista pressão. Principalmente quando essa pressão envolve o teu direito à liberdade. Vejam vocês o que está sendo instaurado lá no Ministério Público do Trabalho. É pior. Vocês acham mesmo que a população vai baixar a cabeça e recuar? Simplesmente acatando uma determinação baseada na força? Baseada na violência? Porque não deixa de ser uma violência quando você é restringido em sua liberdade. Vejam vocês o que está acontecendo na cidade nesse momento. Então a Polícia Federal nesse momento faz guarda, está lá com guarda marcada, com guarda firmada em frente ao Ministério Público do Trabalho, dizendo o seguinte, ou o presidente do sindicato dos rodoviários negocia agora e põe fim agora essa greve, independente das condições que nós aqui o coloquemos, que nós coloquemos nessa mesa, isso nós, é o sindicato dos empresários e Ministério Público do Trabalho, ou o presidente do sindicato vai sair preso de lá? Não está certo. Isso não é democracia, isso é imposição de decisão mediante o uso da força. Só para deixar aqui clara a situação. Porque qual é o presidente de um sindicato que está negociando, que vai ficar lá quieto, negociar com tranquilidade, sabendo que a Polícia Federal está lá fora esperando por ele? Ninguém vai negociar nessas condições. Então existe uma grande possibilidade do presidente do sindicato sair de lá preso. E aí a gente vê aqui a situação que começou com o direito de greve previsto constitucionalmente, o direito de greve negado primeiro pelo Tribunal Regional do Trabalho, e agora pelo Tribunal de Justiça que está tentando dirimir essa situação. Não estou culpando o Tribunal de Justiça de nada, é importante que diga isso aqui. Por que eu digo isso? O Tribunal de Justiça está na ânsia de retomar a ordem e a paz social. Eu estou vendo aqui os Divancir já dando uma coletiva aqui, vamos ver se é isso mesmo que está acontecendo. O Bruno está lá, estou vendo o microfone do Bruno. Vamos tentar manter aqui contato. Vamos lá, vamos com o Bruno ao vivo, falando de lá do Ministério Público do Trabalho, onde nesse momento o presidente do Sindicato Rodoviário, o Divancir, e também o Ministério Público do Trabalho e o Sinetran, estão reunidos para tentar botar fim a todas essas manifestações e a greve que está instaurada há pelo menos sete dias aqui no nosso estado. e que hoje culminou, chegou ao ápice dessa confusão toda, que foi a depredação de pelo menos 60 ônibus, um prejuízo de 100 mil pessoas que ficaram sem o transporte público e cinco pessoas detidas pela Polícia Civil. Então vamos conversar aqui com o Bruno Fonseca, que vai trazer informações para a gente e outras informações para a gente. Bruno, conta como é que está o ônibus aí. Pois é, Márcia, nós voltamos a falar ao vivo aqui do Ministério Público do Trabalho. Mostra aqui, Ruizinho. Nesse momento está tendo ainda aí a conversa, né, entre os empresários, entre aí os representantes do Sindicato Rodoviários, tem também aí o Sinetran, a Polícia Federal entrou aqui. Os rumores eram de que Gil Vansi sairia preso daqui, Márcia, mas ele disse aqui para os rodoviários que estão aqui, vamos, volta para cá, Rui. Ele disse aqui, ó, que se sentiu intimidado, por isso ele teve que sair da reunião, viu, Márcia? Ele foi embora, está passando mal, está com pressão alta, ele saiu daqui passando mal, viu? Mas a gente sabe, o que ele deu, uma entrevista em coletiva para a gente, daqui a pouco no Jornal e Tempo, a gente vai conferir essa coletiva, essa reportagem completa, falando que a negociação continua a mesma. Eles não querem aumentar nada, não querem negociação como a dos rodoviários, né? Eles não aceitam as propostas dos rodoviários. A CUT, né, que faz parte aí também desse sistema, eles querem a volta aí do ICMS. Ou seja, Márcia, a negociação deve durar durante o dia todo. Os rodoviários estão aqui fechando parcialmente a Mário Ipiranga. Nós vamos conversar com um deles aqui, ó. Como é que é o seu nome? Francisco, né? Francisco. Francisco, está difícil aí. Agora vocês viram aqui o Gilvanci falando. O que é que ele falou para vocês? É que os empresários não estão negociando. Não somos nós. A categoria que todos sabem. É eles é que não querem negociar. É eles é que estão fazendo o caos na cidade. É eles que estão fazendo o caos na cidade. Não somos nós, não. Nós somos todos trabalhadores. Nós estamos só querendo o nosso direito. Está entendendo? Nós estamos dois anos sem reajuste. Está entendendo? E como falam que nós somos vagabundos. Nós não somos vagabundos. Cada um aqui é pai de família. E o seu prefeito, irresponsável, chamou a população sabendo disso já. Está entendendo? Ele não dá uma solução. Ele se esconde. Você sabe por que a Polícia Federal veio até aqui? Pelo que a gente sabe, Márcia, rapidão. A Polícia Federal, ela veio para cá para tentar uma negociação, para tentar aqui ter, ouvir, né, todas as pessoas que estão aqui, principalmente os rodoviários. O que a gente sabe, como a gente mais uma vez frisa aqui, né, que Gilvan se teve que ir embora, foi embora, porque se sentiu intimidado pela Polícia Federal. A qualquer momento, nós podemos voltar ao vivo aqui pela cidade de Manaus, falando mais sobre a greve dos rodoviários, que já dura sete dias, prejudicando aí também, né, os usuários do transporte coletivo. Mas o que eles querem aí, Márcia, é o que a gente está sempre falando aqui também, é aí, né, o reajuste salarial e o dissídio coletivo 2018, 2019, 2017, 2018. Ou seja, tem muita história ainda pela frente. Bruno Fonseca, paro agora. Bruno Fonseca, muito obrigada. Eu penso que é uma insensatez qualquer pessoa chamar motorista e cobrador de vagabundo. Primeiro, não é justo. Segundo, eles são obrigados a trabalhar sem atualização salarial? Quem é que faz isso, minha gente? Quem é que trabalha ali sem o salário atualizado, enquanto todas as outras categorias estão com seus salários atualizados? Nós mesmo aqui, o Sindicato dos Jornalistas, recebemos o nosso dissídio. Está lá o dissídio vindo lá no nosso contra-cheque. E aí eu pergunto, quem é que é obrigado a viver desse jeito? Aí quer obrigar o motorista e o cobrador que está lá levando o tiro dentro do ônibus, é importante que se diga, deixa eu dizer para você, né? Que está lá sendo esfaqueado dentro do ônibus. O cobrador ou a cobradora que deixou o filho em casa e corre o risco de morrer num assalto. Esses são os rodoviários. São eles que estão correndo o risco de morrer todas as vezes que eles pegam o carro para poder fazer a rota. E a gente chama de rota também, eles fazem uma rota, né? Tem toda uma rota. Então, e aí? Aí eu disse para você, chamaram a Polícia Federal para intimidar o presidente do sindicato. Sabe o que aconteceu? Acabou a negociação. O homem passou mal, saiu de lá. Eu passava mal também. Eu também disse, peraí, isso aqui é uma negociação ou é uma imposição? E aí? Ah, não, eu não vou negociar. Isso aqui não é uma negociação, vocês estão me obrigando a decidir? Não vou decidir assim. E óbvio que ele não tem que decidir assim. Se é negociação, tem que acalmar os ânimos, recuar, abrir a guarda e negociar. Agora, chamar a Polícia Federal para dar pressão no presidente do sindicato? Aí não, papai. Aí não. Não, isso não é negociação. Né? Ó, é por isso que a Polícia Federal, quem chamou a Polícia Federal foi o Ministério Público do Trabalho. Chamou porque está vendo que tem manifestantes ali na frente, deve ter ficado com medo de dar alguma confusão, mas podia ter chamado a Polícia Militar, né? Olha, chama aí só para tentar conter os ânimos e outra. Ali que a gente está vendo aqui, olha, são motoristas, são rodoviários, são as pessoas que estão aguardando um posicionamento do presidente do sindicato, estamos vendo todos eles fardados, eles não vão fazer quebra-quebra na frente do Ministério Público do Trabalho. Até porque não foram os rodoviários e nem os cobradores que fizeram aquela manifestação e saíram quebrando tudo, né? Aquilo ali foi a população indignada, a população revoltada, tá? Então, é muito importante que a gente saiba aqui separar a situação. O Bruno Fonseca segue lá em frente ao Ministério Público do Trabalho, esperando ali por uma manifestação do MPT. A gente já sabe que o Givenchy não está mais na mesa de negociação porque passou mal, porque soube que a Polícia Federal estava ali na porta, né? E quem está correto não vai ficar com medo da polícia? Vai porque você está sendo pressionado, né? Quem não tem nada a ver com a história não vai querer fazer uma negociação com a polícia no encalço ali e falando, bora, negocia, negocia. Não, não é assim. 12 horas e 22 minutos, a Marquinhos e Pereira também rodou a cidade, principalmente nas garagens onde os ônibus foram depredados e tiveram que ser recolhidos de volta os carros. E ela vai trazer agora para a gente o balanço desse primeiro momento em que os veículos nos foram depredados, atearam fogo, tentaram virar o veículo. E ele vai trazer para a gente, ela vai trazer para a gente o balanço e a conta desse prejuízo todo que o Valdir já mostrou para a gente logo cedo. Ela vai só trazer para a gente as informações lá na garagem. Marquinhos e Pereira. É isso mesmo, Márcia. Os empresários ainda estão calculando os prejuízos que eles tiveram com tudo isso que aconteceu hoje. Esse ônibus aqui é um dos que foram incendiados nas ruas da capital. E a gente vai mostrar como está aqui dentro. Olha, o cenário é de destruição mesmo. É impressionante. Vidro para todos os lados. E a gente pode ver que parte do teto está queimada, foi destruída. E alguns bancos também estão queimados. Esse ônibus é da empresa Eucatur. O proprietário disse que provavelmente esse ônibus não vai dar mais para circular. Eles vão ter que comprar outro, o que deve custar cerca de um milhão de reais. Eles ainda estão fazendo esse cálculo. Toda a parte elétrica desse veículo aqui foi danificada. As janelas quebradas. E a gente pode ver que as pedras ainda estão aqui pelo chão, olha. Tem parte da ventilação do veículo. Ali na frente tem o para-brisa, né? Que custa em torno de 5 a 6 mil reais. E a gente pode ver que até aqui, na cortina do motorista, pegou fogo também. Nós conversamos com um motorista que saiu da garagem hoje cedo. E ele relatou para a gente como foi. Porque nesse ônibus aqui, por exemplo, tinha passageiro dentro. E os passageiros só conseguiram sair com a ajuda da polícia. E ele diz que foi muito rápido. Tudo foi muito rápido. Vamos ouvir. Nem polícia de choque tem um jeito lá. Os caras jogaram com polícia de choque e tudo, né? Seu João, o senhor se viu numa situação sem saber o que fazer. Impotente. Não tem como. Se você correr, você está fardado. Você vai receber uma pedrada. Se você correr, você vai... Eu não tenho nada de ir para lá, para cá. Eu estava trabalhando normal, pô. Estava normal, normal. Foi só indo 4. Saímos do 3 normal. Só nessa empresa, pelo menos 30 ônibus foram quebrados. A gente também passou por uma outra empresa que atende a Zona Leste da capital. Lá foram pelo menos 15. Todos os detalhes no Jornal em Tempo de hoje. Eu volto com você, Márcia. Da Marquinhos de Pereira. Você se lembra desse ônibus? O Valdir Adriano entrou hoje cedo mostrando esse carro ainda no local. E minutos depois do Corpo de Bombeiros ter conseguido controlar o incêndio que aconteceu nesse veículo. E você vê ali a cortina do motorista como a Marquinhos de Pereira trouxe para a gente. É por onde eles colocavam fogo. Nós temos imagem, inclusive, aí de arquivo, que mostra o momento em que tem pessoas tentando tocar fogo naquela cortina. Olha aí a imagem. Você viu ali a imagem? Rapidinho a gente vê ali o fogo pegando justamente na cortina. Então a Marquinhos trouxe para a gente a situação do ônibus para poder... Olha aí o ônibus, olha o ônibus, a situação do ônibus pegando fogo. Com pessoas dentro. Com pessoas dentro. Ou seja, a massa, é aquilo que eu digo, a massa, ela acaba perdendo a noção. Olha aí o momento em que ele toca fogo na cortina. Olha aí, olha só, tá vendo? Essa é a cortina que a Marquinhos acabou de mostrar para a gente, já com o fogo controlado, obviamente, mas com o prejuízo do fogo. Com o prejuízo desse dano todo que foi ocasionado. Foram 61 carros depredados. 61 carros que foram destruídos. E eu digo destruído porque quebrou o vidro, trouxe prejuízo do banco. Ele vai ter que passar por toda uma reforma. Eu não falo destruído porque a lataria está ali em pé. Como é que ela diz destruído? Destruído porque está sem condições de rodar. O carro está sem condições de rodar. E a gente viu ali o pânico do motorista. O pânico dos motoristas. Para você ter uma ideia de como foi terrível isso. Nós trouxemos o Márcio Azevedo também logo cedo. Ele mesmo ainda foi vítima do gás lacrimogênico que foi disparado pela polícia de choque para poder controlar a massa que estava lá na rua do Fuxico. E o prejuízo que as empresas também tiveram, que tiveram que fechar as portas para evitar que esse pessoal descontrolado, desgovernado, acabasse entrando também nas lojas. Cinco pessoas foram detidas. Você acompanha as imagens de uma delas. Olha aí o resquícios ainda do gás lacrimogênico. Que em decorrência do vento, é importante que se diga. Não foi a polícia que jogou gás lacrimogênico na nossa equipe, não. Ela jogou lá na frente para dispersar a massa e acabou liberando para a gente. E acabou jogando para a gente aí. Acabou jogando no Márcio essa fumaça, né? Infelizmente, chegou num ponto precário, caótico do nosso transporte coletivo. Eu falei isso logo no início de janeiro de 2018. Falei que isso aí era uma linha tênue de controle que estava mantida desde o ano passado, mas que ela ia estourar. Estourou por quê? Porque, primeiro, o Tribunal Regional do Trabalho não julgou em tempo hábil e ocasionou toda essa confusão. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.